De todas as coisas que eu já escutei Eu nunca ouvi falar de um amor assim Nem muitas águas podem apagar o amor Os rios não conseguem levá-lo Se alguém oferecesse todas as riquezas de sua casa Para adquirir o amor Seria totalmente desprezado E não conseguiria Se alguém oferecesse todas as riquezas de sua casa Para adquirir o amor Seria totalmente desprezado E não conseguiria Quando eu não sabia O que era o verdadeiro amor Eu olhei em seus olhos E vi toda a dor Que sentiu por um alguém Que não merecia E mesmo sabendo Que aquele lugar Era meu O amor me amou O amor me amou O amor me amou E ele me amou E ele me amou Porque nada se compara o teu amor Não se mede e não muda Porque nada se compara o teu amor Porque nada se compara o teu amor Não se mede e não muda Porque nada se mede e não muda Ninguém nunca me amou Ninguém nunca me amou Como você me amou E eu nunca amou E eu nunca amei ninguém Como eu amo Ah, como eu te amo Como eu amo Você Quando eu não sabia O que era o verdadeiro amor Eu olhei em seus olhos Eu olhei em seus olhos E vi toda a dor Que sentiu por um alguém Que não merecia E mesmo sabendo Que aquele lugar Era meu O amor me amou O amor me amou E ele me amou Primeiro E ele me amou Primeiro Quando ninguém mais me amava E ele me amou E ele escolheu me amar O amor me amou 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 O amor me amou